Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Dekar, mais um clássico da East Asia Soft, o tentáculo asiático da Rata Laika. Many Faces, o ovo que dá tiros. Um jogo extremamente bizonho, mas que é fácil de 1000G, fácil de platina aí no Playstation. Completar o tutorial, coletar um chapéu, matar 48 inimigos, coletar 10 corações, completar 3 estágios, derrotar 3 chefes. Vamos lá? Crosshair. Tutorial. Eu já platinei esse game no Play. Estou jogando de novo. 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 Você já jogou com o ovo? Bichinho nem mão, nem braço tem, né? É tipo o Rayman. Era para completar o tutorial e você avançar para o game, né? Vamos no Easy. Ainda bem que é fácil, né? Está 18h45. Eu só recomendo numa mega promoção mesmo, cara. O jogo é muito estranho. E aí E aí Olha o naipe do chapéu. Peguei o cabelo do Fresh Prince of Bel-Air. Segunda fase. Parece jogo de Atari isso aqui, cara. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é?